Eu gosto muito de apresentar assim, apresentar o pessoal vivo, então realmente está no meu estilo. Ora, é... Tem uma direção, tem um apoio cultural, né? Tem um apoio cultural, a gente vai voltar daqui a pouco com mais música, dessa vez com forró, né? Forró. É o triângulo sanfone da bomba, forma um forró pé de serra. Então não tem, não tem, não tem apoio cultural. Então vamos tocar mais e agora com forró, depois a gente volta com a nossa programação normal. Eita, safoneiro bom! Uma roda aqui é melhor do que o teu, safoneiro é muito melhor. É moreninha da noite inteira, na brincadeira levanta a pó. Animado, ninguém cochila, se não faz fila pra dançar. Na entrada tá escrito, é proibido cochilar. Proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. A poeira sobe ou sua desce, gente vê o sol raiar. Toconeiro padece, mas não pode reclamar. Tá ganhando dinheiro, é pra o dinheiro ganhar. Ele leu na entrada. É proibido cochilar, proibido cochilar. Cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar. Cochilar, é proibido cochilar. Cochilar, cochilar. Ai, safoneiro! O roda aqui é melhor do que o teu, safoneiro é muito melhor. As moreninhas da noite inteira, na brincadeira levanta a pó. O animado, ninguém cochila, se não faz fila pra dançar. Na entrada tá escrito, é proibido cochilar. Proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar. Cochilar, cochilar. A poeira sobe ou sua desce, gente vê o sol raiar. Toconeiro padece, mas não pode reclamar. Tá ganhando dinheiro, é pra o dinheiro ganhar. Ele leu na entrada. É proibido cochilar, proibido cochilar. Cochilar, cochilar. É proibido cochilar. Cochilar, cochilar. É proibido cochilar. Cochilar, cochilar. Eita, forrozão maravilhoso! O maior forró que ouviu dizer é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró que ouviu dizer é na praia da ilha, você pode crer. Às dez da noite, o forró tava no pé, safaneira vai safona, mas só vem chegar a mulher. Tá de café, caro de feijão no bar, com lego e meia se escuta, eu tô aqui nele que dá. É xililique, 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 da poeira levantar. É xililique, 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 peda um ripique, caba nos abombadar. É xililique, 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 da poeira levantar. É xililique, 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 seu dedo e peda um ripique, caba nos abombadar. Esse é o Tricareli, fazendo forrozão maravilhoso. O maior forró que ouvi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró que ouvi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. Às dez da noite, o forró tava no pé, safaneira vai safona, mas só vem chegar a mulher. Tá de café, caro de feijão no bar, com lego e meia se escuta, eu tô aqui nele que dá. É xililique, 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 da poeira levantar. É xililique, 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 pega um ripique, caba nos abombadar. Xililique, 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 da poeira levantar. É xililique, 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 cabete, peda um ripique, caba nos abombadar.